Música Tornando balanha Vira a maravilha Maravilha E Chão Feroli O meu irmão e quem quem É só tu mamar o ponte Vai mamar Vai mamar o ponte Vai mamar Vai mamar o ponte É mamar uma boca e numa cor Vai mamar Tá que foda, Zé fio Tá que foda, Zé fio Tá gostinho, tchau, Zé fio Tá gostosinho E tá interessante Apaga a luz que ela vai mamar o ponte Vai mamar o ponte Vai mamar o ponte Vira a maravilha, não vira que eu sou o fenômeno Vira a maravilha, não vira que eu sou o fenômeno Vira a maravilha, não vira que eu sou o fenômeno Vira a maravilha, não vira que eu sou o fenômeno O seu mesmo e esse é só tu mamar o ponte Vai mamá Vai mamá o ponte Vai mamá Vai mamá o ponte Vai mamá o ponte Vai mamá E que foda-se é fiel E que foda-se é onde Tem gostinho, tia, ou tem Tá gostosinho e tá interessante Apaga a luz que ela vai mamar o ponte Vai, 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 vai mó 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 Legenda por Sônia Ruberti